Entra numa de bitres? Ah, bitres! Já sai! E sorteia de novo! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Olá, meus amigos da fábrica de gaiteiros! Estou passando aqui para agradecer o carinho, por lembrarem do meu trabalho, por lembrarem do meu show. Obrigado e continue aí estudando. Valeu!